. . Bonito, hein? Jesus! Pulando sete ondinhas na minha frente. Nada disso você tá pensando? Ah, não é o que eu tô pensando. Eu não tava pulando sete ondinhas. Agora é coisa da minha cabeça. Tá fugindo de água viva. Calma, vamos conversar aqui. Cara, quando você tá com aquela figa no teu chaveiro, eu falei, ah, deve ser a excentricidade dela. Ah, vou pra Índia fazer uma viagem de autoconhecimento. Deixa, deixa ela agora pular sete ondinhas. Não é mesmo pra mim hoje ou não? Desculpa. Não, pra mim, pra quem que era? Pra ninguém. Pra quem que era pra Imanjá, não era? Não, não, não. Era pra aquela puta daquela Imanjá. Me fala. Me fala, eu tenho direito de saber, depois de todo esse tempo junto, você tem a obrigação de me cortar. Esquece isso, cara. Por que você não pediu pra mim, Maricete? Por que? Eu não queria te incomodar com miudeza. Você sabe que eu consigo tudo pra você. E aí eu já não tenho certeza, né? Ah, eu sabia que tinha coisa. Eu não te dei o filho mais lindo desse mundo todo. Só, né? Ah, só. Cheio de gente com filho feio. E você com filho lindo e vai dizer que é só. E depois disso, Jesus. Já perdi emprego, já perdi mãe, já perdi um dente, ainda já separei do Jorge. Tá entendendo? Olha... Não dá pra você não, né? Você sabe que ficou com problema no trabalho, problema em casa, a gente conversou disso, você falou que não tinha problema e agora vai ficar jogando a minha cara. Jesus, a gente virou amigo, cara. Marisette, quer saber? Vai na tua, segue o rumo da tua vida. Tá, é livre-arbítrio. Mas eu queria só te avisar que enquanto você estiver dando bobeira com o celular no meio do centro da cidade, quando parar no sinal com o vidro aberto, que eu já falei, pode não deixar o vidro aberto e eu não vou estar do teu lado. Tá ameaçando. Não tô ameaçando, não. É só pra você saber que a partir de agora você tá por você. Não, beleza. Ah, eu sabia. Marisette. Acaba demorando. Tudo bom? Ih, rapaz. O que você falou que não ia vir aí? Tô vagabunda. Você é dadeira. Você me respeiteou. Você é da rua. Tá alterado, tá na hora do que? Você é alterado que eu na sua praia. Vai, 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 vai! Vai, vai! Não é um demônio! Tu é da sarjeta, tu é da rua, tu é da navalha. Você não sabe que eu tô comprometida, não? Vai aparecer comprometida na hora de me jogar flores no mar. Você jogou flor pra ela? Eu pra você o rezo. Entendeu? Pra cada um é um amor, gente! É porque você é uma... Você é baça! O tenígono é baço! Não fala se com ela também. Mas se você for embora comigo agora, a gente começa do zero. A gente esquece tudo isso. A gente tenta conversar, vai. Onde que a gente errou? Ah, não. Tá muito pesado pra mim, entendeu? Eu vou... Eu vou seguir meu caminho, tá? Bota pra tuas crentes, Jesus! Você não pode... E olhe o que você tá falando! Ô, Marisette! Ô! Que que tá acontecendo aqui? Puta de cu, errou! Não, Marisette, agora foi demais, hein! Fala com isso, gente! Não gosta também! Ô, tá aí. Achei que o Jesus ia mandar melhor, sabia? Nossa, que risco, cara. Iamanjá vai ganhar com certeza lá. Ah, mas o Jesus tem todo esse negócio de andar na água, não sei o que lá, sabe? Sim, mas Iamanjá é rainha do mar, pô. Olha que você falou de uma coisa, ó. Vou apostar 100, que o Jesus ganha essa. Leva essa. 100? Não. Fechou. Tô fechada com a Iamanjá é legal. Tá, tô namorou. Ih, peraí, o que que tá acontecendo ali? Ih! Nossa! Olha isso! Ah, meu Deus! Ih, olha o chavé chegando ali. Peraí, eu vou ter que resolver lá. Peraí, gente! Calma aí! Peraí! Peraí! Peraí!